Música Livro de Gênesis capítulo 17 Deus muda o nome de Sarai Disse Deus mais a Abraão A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai Mas Sara será o seu nome Porque eu a hei de abençoar E te hei de dar a ti dela um filho E a abençoarei e será mãe das nações Reis de povos sairão dela Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se E disse no seu coração A um homem de cem anos há de nascer um filho E conceberá Sara na idade de noventa anos E disse Abraão a Deus Tomara que viva Ismael diante de teu rosto E disse Deus Na verdade Sara tua mulher te dará um filho E chamarás o seu nome Isaac E com ele estabelecerei o meu conserto Por conserto perpétuo para a sua semente depois dele E quanto a Ismael também te tenho ouvido Eis aqui o tenho abençoado E falo ei frutificar E falo ei multiplicar grandissimamente Doze príncipes gerará E dele farei uma grande nação O meu conserto porém Estabelecerei com Isaac O qual Sara te dará neste tempo determinado No ano seguinte E acabou de falar com ele E subiu Deus de Abraão O qual Sara te dará neste tempo O qual Sara te dará neste tempo